Olha esse bolo de caneca, querida, de cenoura, feito muito rapidinho. Tá bonito? Não tá, gente, mas eu tenho certeza que tá saboroso. Oi, querida! O meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E hoje eu vim fazer um bolinho de cenoura, de caneca, desses de micro-ondas, porque eu não tinha ingrediente suficiente pra fazer um bolão de forno. Só que eu tava com muita vontade, muita lobriga de comer bolo de cenoura. Aí eu joguei no Google, assim, ó, bolo de cenoura de caneca, achei uma receita, e aí fiz ontem, menina, deu tão certo, ficou tão gostosinho. E aí já fica essa dica, entendeu? Bolinho de cenoura, de caneca individual, porção individual. Olha que sucesso! E pra fazer esse maravilhoso bolinho de caneca de cenoura, você vai precisar de cenoura, um ovo, óleo, farinha de trigo, fermento químico, açúcar e achocolatado em pó. Então pra fazer esse bolinho, você vai precisar de liquidificador, porque ele é bolinho de caneca. Você base, assim, rapidinho, mas precisa triturar direitinho a cenoura. Ele rala mais ou menos meia cenoura. Eu vou colocar um pouco mais de meia. Eu acho que deve dar também só pra picar os pedaços, mas eu não tô confiando muito nesse liquidificador aqui não, então eu vou ralar que é pra facilitar o trabalho, entendeu? Até porque também é bem pouquinho a quantidade, então o liquidificador sempre apanha um pouco pra triturar coisa que é pouquinha, né? Aí, assim, é meia cenoura, mas esses dias eu fiz com meia, e eu achei que podia ter mais cenoura, então eu vou fazer com mais do que meia cenoura. Aí você vê aí quanto de cenoura você quer, mas basicamente a receita oficial é meia, mas dá pra pôr um pouco mais de meia, eu acho. Cheio também. Ficou a cenoura inteira? Ficou só esse pedacinho aqui de cenoura. Talvez eu tenha exagerado, vamos torcer para que dê certo, mas não fica. Daí aqui mesmo você já coloca o ovo, e aí pra quem for vegano, eu acho que deve dar super pra fazer com aquele gelzinho de linhaça, eu ando fazendo bolinho de caneca com aquele gelzinho de linhaça, e tá dando muito certo. Eu só não vou fazer aqui, porque além de eu ter comprado o ovo, eu vou usar farinha integral. E aí a farinha integral já é meio pedaçudinha, né? Já tem esse pedacinho integral. Daí vou colocar três colheres de sopa de óleo. Vocês também guardam a louça nesse corredor, gente? A minha louça, parte dela é armazenada aqui mesmo. E a parte da minha decoração é DIY. E eu creio que grande parte dos brasileiros guarda a louça no escorredor. Inclusive empilhamento de louça no escorredor, assim, é uma arte, né? Hoje tá até que de boa, mas às vezes eu faço umas obras. Se inscreve no canal, querida! Daí três colheres de sopa de óleo. Pra bolo de caneca, que é um bolo pequeno, é bastante óleo. Mas os bolos de cenoura normal, grandão mesmo, também é quase uma xícara de óleo que vai. Então eu vou pôr as três colheres de sopa que manda mesmo. Até porque senão é muita pouquinha coisa pra bater aqui no liquidificador, né? Daí a receita que eu vi, que é do Tudo Gostoso, fala quatro colheres de sopa de açúcar. Mas eu fiz ontem, achei que ficou muito doce. Então eu vou colocar só três colheres de sopa de açúcar. E assim, colheres meio preguiçosas, sabe? E aí você bate isso aqui no liquidificador. Bate até ficar bem batidinho. Daí no potinho que você vai fazer o bolo, você coloca quatro colheres de sopa bem cheia de farinha. Eu tô usando farinha integral, porque é que tem na minha casa, mas dá pra usar farinha branca também, que o bolo fica até mais laranjinha. Bem cheia, tá? Dá aquela caprichada. Aí, ó, a gente coloca a massa que a gente bateu. Aí mistura essa maravilhosidade. Ai, gente, eu amo tanto bolinho de caneco. Talvez eu tenha colocado farinha demais. Foi três colheres de sopa de açúcar. Ih, gente, eu acho que eu coloquei farinha demais. A massa ficou mais dura do que deveria ter ficado. Ai, meu Deus. Pera, eu faço agora. Será que eu boto um pouquinho de água ou confio? Gente, vocês põem umas colheres menos cheias, tá? De farinha. Errei. Ah, eu vou colocar uma colher ou duas de sopa de água aqui, só pra ficar um pouquinho menos duro. Dá um joinha no vídeo, querida. Aqui a gambiarra. Eu coloquei duas colheres de sopa de água no liquidificador, e aí eu já posso aproveitar o caldinho da sujeirinha que deu. Agora sim, cara. É. É, gente, eu não sei o que que deu. Eu acho que eu sujeirei muita quantidade de farinha. A massa ficou meio, bem mais dura do que era do liquidificador, cara. Vou colocar mais um garzinho de água. Ai, meu Deus. Agora vai. Vamos torcer, né? Ai, gente, eu vou torcer, sabe? Eu vou acreditar. Talvez eu tenha errado um pouquinho na textura, talvez eu tenha colocado um pouquinho mais de farinha. Talvez tenha sido o fato da farinha ser farinha integral, e aí ela batuma um pouco mais as coisas. Eu não sei, gente. Eu vou acreditar que vai crescer no microondas. Vamos torcer, né? Vamos torcer, porque senão eu vou ter que fazer de novo. Aí, por fim, você coloca uma colher de chá de fermento químico em pó. Eu uso, assim, a tampinha da colher pra fazer isso. Aí eu ponho uma e mais um pouquinho pra garantir que vai crescer. Aí só mexe isso. Não é pra ficar mexendo muito, não. Porque se ficar mexendo muito, o bolo fica meio embatumado, sabe? Daí você começa a desenvolver o glúten da farinha. Então só dá uma mexida, uma misturada em tudo. Gente, eu não sei se era pra massa ter ficado um pouco mais mole que isso. Eu achava que era pra ter ficado. Mas eu vou confiar. Daí eu vou torcer pra dar certo. Você coloca essa massinha no microondas por dois minutinhos. Será se deu certo? Não deu certo, eu acho. Gente, eu fiz ontem. Ontem deu certo. Será que foi só minha rebeldinha que era colocar mais cenoura e tirar uma colher de açúcar? Deu errado? Não, deu certo. Vou deixar mais... Mais 30 segundinhos. Eu vou colocar um pouco de energia pro bolo crescer, gente. Colabora comigo, bolo. Colabora com o meu conteúdo. Eu acho que tava tudo certo. E aí quando eu coloquei mais água, eu errei. Mais 30 segundinhos. Ai, gente. Tô muito triste, cara. Era ontem, eu fiz um bolinho lindo. Não precisava ver. Ficou perfeitinho assim, ó. Mas ficou doce demais. Aí eu falei, não, vou pôr menos. Não precisa pôr muita água, não, gente. Acho que o ponto é aquele mesmo. Sabe que eu gravo vídeo tudo de novo? Porque agora eu vou passar a informação errada pra vocês. Não quero passar a informação errada pra ninguém. Agora vai. Vamos lá. Ah, não. Tá dando certo. Vou colocar mais 30 segundos. Mas foi só porque eu coloquei mais água. Aquela consistência primeira tava certa. Não precisa pôr mais água, tá? Mas agora eu vou colocar mais 30 segundos. Ah, agora deu certo. Olha, ficou assim. Ele não ficou perfeitinho. Que nem o que eu fiz ontem. Aí, ó. Você fura com o garfo, o garfo sai limpinho. Então ele tá cozido. É, eu acho que tá cozido. Aí aqui tinha ficado cru no meio. Daí eu pus o dedo. Daí por isso que deu esse buraco. Mas assim, tá vendo? Tá firme. Cozinhou, cozinhou. Tá cozido. Deu certo, deu certo. Só não ficou bonitão. Mas talvez seja porque eu coloquei cenoura demais. Mas agora ele vai ficar bem cenourudo. Aí agora eu vou fazer uma caldinha de chocolate. Daquela assim, molhadinha. Bem gostosinha pra pôr por cima. Que aí sim o bolo vai ficar assim, ó. No brilo. Brilo é brilho. Ai, gente. Piada interna comigo mesmo. Uma mania. Aí ó, vou fazer a caldinha na panela, mas dá pra fazer no micro-ondas também. Mas assim, panelinha. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar. Duas? Tá muito melhor. A caldinha eu vou fazer da minha cabeça, viu gente? Tá, vai. Duas colheres de sopa de açúcar não tão cheias. Uma colher de óleo. Geralmente essas caldinhas se faz com manteiga. Mas eu vou fazer com óleo. O cálculo sem manteiga. E dá certo igual. Fica com a mesma coisa. Na verdade a manteiga fica mais, texturinha, costinha, não sei o que, né? O óleo dá igual. Aí eu vou colocar duas colheres de açocolatado. Eu acho que ficaria melhor se fizesse com chocolate e tal, né? Mas eu não tô tendo, né? Então eu tô usando açocolatado mesmo. Você vê que eu só virei aqui o rótulo. Que é pra não falar qual é a marca, né? Vai dar pra ver. Mas assim, se a marca quiser que eu vire o rótulo pra frente, precisa me pagar. Eu tô agora rancorosa, gente. Agora eu tô rancorosa com essas coisas. E aí, ó, a água, eu vou colocar cinco colheres de sopa de água. Fonte dessas medidas boas da minha cabeça. Liga aqui o fogo. Dá aquela mexidinha esperta. Pitadinha de sal aqui, ó. Sempre fica bom colocar um salzinho na sobremesa. E aí fogo alto. Até isso aqui borbulhar e começar a engrossar. Gente, baixei o fogo pro médio, tá? Eu falei fogo alto, mas eu vou pôr fogo médio. Ó, coisa de dois minutinhos aqui. E aí já tá, tá vendo? Já tá dando pra ver o fundinho. Não gosto de deixar ela muito grossa, não. Porque eu gosto que ela penetre no bolo. Então tá bom, já vou desligar aqui. Aí assim, né? O bolo já tá esburacado por um leve acidente de percurso. Mas eu vou esburacar ele mais, sabe? Quero deixar ele bem, bem esburacadão. Porque vai ser pra comer de colher mesmo. E a ideia é essa caldinha entrar nele todo. Solta aqui dos cantinhos. Pra ela entrar nesses cantinhos. O bolo é de caneca, mas na verdade é de tigela, né? Aí com a caldinha ainda quente mesmo. Joga aqui nesse bolinho todo. Tá vendo? Não é daquela calda que fica aquela crosta de açúcar em cima, bonito. Não é. Isso aqui é larica, tá, gente? Calda da larica. Bolo de larica isso aqui. Olha esse bolo de caneca, querida. De cenoura. Feito muito rapidinho. Tá bonito? Não tá, gente. Mas eu tenho certeza que tá saboroso. E esse aqui é pra comer de colher, entendeu? Você pega assim a sua colherzinha mais charmosa. E vamos ver como é que ficou. Olha isso, querida. E ele fica bem molhadinho. Olha aqui, ó. Como eu usei farinha integral, ele ficou mais escurinho. Mas olha que lindeza. Olha esse bolinho, gente. Bolinho de cenoura, de tigelinha, assim, de micro-ondas. Feito em 5 minutinhos, entendeu? Tá, um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais pra fazer a calda, né? Um pouquinho mais de 5 minutinhos. Mas vai ser bem rapidinho. Agora eu vou provar pra falar que tá bom, não é mesmo? Ai, gente. Ai, bolinho de cenoura. Caraca, bolinho de cenoura. Por que tão bom, né? Por que tão maravilhoso? Vem, cenoura é um vegetal abençoado, né? Meu Deus do céu. Ai, gente, isso... Queria que desse pra ver melhor a textura do bolinho. Mas, assim, a textura do bolinho tá perfeitinho. Deu super certo no final. Quando fiquei com medo que ia dar errado, no final deu certo. Olha, gente, vocês tão vendo isso aqui? Olha que perfeição. Que fofinho. É muito gostoso. Ele fica bem molhadinho. Não fica assim fofinho, que nem bolo de forno, né? Que fica aquela fofura. Mas ele fica, assim, um fofinho bom. Até porque eu também usei farinha integral, então o bolo não fica tão fofinho. Mas fica bem molhadinho. Ficou bem gostinho de cenoura mesmo. Que eu caprechei na quantidade de cenoura. E não ficou tão doce. Porque eu também reduzi um pouquinho a quantidade de açúcar. Então, assim, ai, delícia, sabe, gente? Cafezinho da tarde, esse aqui, ó. Pra matar aquela lariquinha, aquela vontade de comer. Aquele bolo de cenoura. Ai, tudo de boa. Tô falando e está encheando a boca d'água de falar do bolo que eu vou comer. Então é isso, querida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E um beijo, querida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.